Caralho, tem uma par de gente aqui, mano! A porra! Derrubei um! Tá porra! Vai, Gustavo, derruba! Derrubei outro! Não, tem mais um ainda! Tá aqui, ó! Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo! Ai, que é o tipo... Derrubei! Caralho! Batei um squad, vai! Atirando a favela, porra!